Quem está demandando essa nova forma de fazer software? Hoje as empresas têm um compromisso de competitividade e de inovação, que é buscar os mecanismos de poder fazer a sua transformação digital e isso está muito ligado ao que a empresa enxerga como inovação. A TI historicamente representa muito os sistemas de registro e os legados e ela tem que ser chamada junto com as frentes de inovação nas empresas para poder dar respostas com novos serviços e plataformas digitais. Então o novo jeito de fazer software passa por uma interação maior com as áreas de inovação e capacidades de desenvolvimento rápido de software, ao mesmo tempo que esse desenvolvimento rápido tem que garantir arquiteturas que possam ter escalabilidade e garantir segurança e também garantir a adequada integração aos sistemas legados nas empresas. Onde entra o direito de errar quando se fala em nova maneira de fazer software? O direito de errar vem na questão de, por exemplo, o jeito com que a gente organiza os projetos que auxiliam as áreas de inovação nas empresas, nossos clientes, um pacote de horas que envolve vários tipos de serviços, como o Design Shot, como o Agile Design, trabalhar provas de conceito, trabalhar a cultura maker para encontrar protótipos, desenvolver MVPs. Tudo isso tem um valor mensal mais ou menos determinado. Então, ao invés de como se fazia software há 10 anos atrás, ou 8 anos atrás, que eram grandes projetos que tinham concepção, tinham projeto lógico, projeto físico, desenvolvimento, testes, homologação, todos esses processos, a nossa intenção em trabalhar com o Design Build é realmente fazer o design rápido e prototipar rapidamente e pegar feedback do usuário rápido para ver se a gente está conseguindo atender e justificar as hipóteses que estão sendo colocadas. As empresas estão admitindo que é possível errar? Sim, e isso dá uma boa governança, porque pode se errar, por exemplo, um pacote de 80 mil reais, se erra, se perder, perdeu 80 mil reais, mas não perdeu 800 mil reais, como nos projetos tradicionais. Então, se tem um teto para isso. E essas possibilidades, elas, na medida em que a gente coloca, desenvolve a cocriação, traz o usuário, traz o cliente do cliente e consegue ter uma noção bem clara do problema para se desenvolver, se tem uma taxa de acerto maior. Vocês estão falando de novos projetos, a DB está envolvida com novos projetos, entre eles blockchain. O que vocês estão preparando para blockchain? Certo. Nós temos um projeto de pesquisa que está se tornando agora um produto mesmo. A gente deve fazer o lançamento, junto com mais empreendedores aqui de São Paulo, onde a gente pretende usar o blockchain para garantias de registro da vacina, da carteirinha de vacina de cada pessoa. Nós acreditamos que isso é uma informação individual de saúde e que não precisa estar centralizada na mão de uma grande empresa. Então, essa hipótese que a gente vai trazer para o mercado é isso, é poder usar a carteirinha de vacinação no blockchain, onde a pessoa, ao utilizar e aplicar suas vacinas nos seus filhos, nos seus familiares, ela vai ganhar pontos e esses pontos podem ser traduzidos por benefícios na rede hospitalar, na rede de saúde em geral, por exemplo, academias, coisas e serviços que estão ligados à saúde. Fazer software no Brasil ainda é muito complicado? Vou separar essa pergunta em duas, já que você falou do Brasil. No Brasil, a questão no país do empreendedorismo é muito difícil. Apesar de termos muitos recursos tecnológicos para rapidamente se colocar uma ideia em pé, no Brasil se tem uma grande dificuldade por criar empresa, por administrar empresa, pelas questões fiscais legais, né? Mas tirando isso, a questão de desenvolver software, ela tem se tornado mais difícil por conta da natureza, das arquiteturas dos sistemas, né? Cada vez mais se traz tecnologias novas, por exemplo, a gente quer melhorar o mecanismo de entrada na empresa, a gente vai usar realidade ambientada, realidade virtual, reconhecimento de imagens, ali tem tecnologias como inteligência artificial e aprendizado de máquina, que são novas. Um trabalho de retaguarda, que a gente tem que fazer uma integração entre uma aplicação que é distribuída em serviços que rodam em outros domínios de outras empresas, isso é novo também, precisa ter o conceito da transação distribuída, né? O cliente tem sistemas como o ERP, como o SAP, como o Oracle, é um outro tipo de integração que tem que ser feita. Fazer todas essas coisas conversarem e ainda colocar novos dispositivos, né? Como essa miríade de opções de dispositivos móveis que se tem, fazer software e testar nesses ambientes também se torna mais complexo, né? Então, na medida em que vem inovação tecnológica e as empresas querem garantir que suas soluções possam ir para os grandes públicos, a gente tem um aumento de complexidade no software. Obrigado. 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 Obrigado.